Hello, guys! Hoje eu vou fazer mais um vídeo da série Basic English, People on the Street. Vou até deixar passar um pouquinho aqui. Então, você vai ver aqui, ó, People on the Street, certo? Você acha essa playlist no meu canal, mas você acha também no site da Oxford. Esse material é exclusivo da Oxford, tá? Ele tá disponível pra todo mundo. E hoje a gente vai falar How much is it? A gente tá perguntando isso aqui. Quanto que custa alguma coisa, né? It é qualquer coisa. Então, How much is it? Aqui a gente vê o verbo to be de novo, gente. Por que o verbo to be? Como, né? Quanto é isso? A tradução literal seria essa. Como quanto é isso? E lembrando que quando a gente vai fazer uma pergunta, né? Em vez de falar It is, a gente vai falar Is it? A gente vai trocar o verbo to be de lugar. Gente, o verbo to be não é nada mais do que ser e estar. Se você ainda não entendeu ele, eu vou colocar um vídeo aqui embaixo, super simples, aqui no Cards também. Vocês vão lá e assistam pra acabar com esse drama do verbo to be que eu também demorei anos pra aprender. Então, vamos lá. O vídeo vai falar, eu vou falar de novo, vou falar a adaptação em português, não vou traduzir. E a gente vai continuar assistindo você pronunciar que eu estou de olho em vocês, falando alto, mexendo os músculos da boca, ok? Não adianta assistir o vídeo e não pausar pra pronunciar que eu estou de olho em você. Beleza? Vamos começar. O que tipo de café é esse? Então, o que o Google vai te falar? O que tipo de café é esse? Então, que tipo de café que é esse? Kind também pode ser pessoa gentil, tá, gente? Kind, you are so kind. Mas kind também pode ser tipo, depende do contexto, entendeu? Que tipo de café é? What sort of? Poderia ser sort of or what kind of? So, what kind of coffee is that? That, as vezes eu peco que eu não coloco a língua pra fora, mas é porque eu aprendi inglês na Irlanda, entendeu? Eu pergunto aos irlandeses por que que lá não tem ninguém. Mas é that, certo? So, what kind of coffee is that? Agora, essa que é a frase que a gente mais gosta de economizar. How much is it? How much is it? How much, né? Como muito isso é? Nossa, diferente quando a gente traduz assim, né? Isso significa inglês. Quanto que custa isso, né? Vocês podem ver que se você fosse traduzir ao pedalete, você ia falar how much. Não. Quanto. Poderia ser what também, né? Dependendo. Mas em inglês a gente pergunta como muito é isso. How não é nem quanto. É como. Mas nesse contexto ele virou quanto que custa, né? Quanto que custa. Como que custa isso. Acho que é como, quanto, né? Como que quantidade. Aí ele se transforma em quanto. Então, vamos lá. O James falando. What kind of coffee is that? Ah, this is a large latte. So, it's a large latte. Vocês podem ver que o sotaque dele é britânico. Né? Lá eles não falam a big coffee. A gente fala large, tipo copão. Latte é um tipo de café que deve ser com leite, né? Latte vende leite. How much is it? It's 425. So, how much is it? Quanto que você pagou, né? Quanto custou? Na verdade, ela já estava falando no presente. Quanto que é isso? Né? Ele falou 450, né? No, 425. Então, 4 dólares and 25 cents. 425. Ou euros, né? Mas eu acredito que eles estejam nos Estados Unidos, porque esse American. Mas o sotaque dele é britânico, tá? Ele falou assim que o café dele é um regular. Tipo assim, é um tamanho normal. Regular. Vamos ouvir de novo. Regular latte. É o mesmo do outro cara, que deve ser o de leite. E você vai ver muito latte. Quer dizer que é café com leite. E regular, a gente tem o pequeno. A gente tem o large, o regular, and new small. O pequeno, entendeu? Small coffee. How much is it? It's 275. 275. Quase metade do outro, né? Um pouco mesmo. Economizou esse aí, né? Ah, mas é porque o do outro era grande também, né? Cristina. What kind of coffee is that? It's a regular coffee. So, this is regular coffee. Just like normal coffee. You know, regular is like the coffee that everybody's drink. Então, quando a gente fala regular, nos Estados Unidos, quer dizer que é um tamanho normal. Mas cuidado, viu, gente? O café deles regular é tipo uma caneca. Nossa, que prazo não é aquele cafezinho que vem aqui, não, tá? É uma caneca quase. Eles falam que é regular. Eu sempre ficava assustada lá nos Estados Unidos porque eu pedi um negócio medium. Aí vinha um copo desse tamanho. Tá dando pra ver aqui? Aí eu sempre pedi o small no envio das dúvidas, né? Eu preferia passar a vontade do que segurar aquele balde de café e de leite. E lá eles jogam muito fora, não sei porquê, tá? Então, vamos ver. What kind of coffee is that? It is... O verbo to be duas vezes. Que tipo de café é esse? É, né? Um café regular. A, quando a gente fala aqui, é um artigo que significa um. É regular coffee. How much is it? It's 2,25. So, it's 2,25. It seems she paid more because o outro cara também pagou 2,75 por um latte. Então, o pouquinho de leite que ele comprou foi 50 cents, né? Então, 2,25. Que ela pagou por um café regular. Dollars. Então, se você for converter por reais, você nem toma café lá nos Estados Unidos, né? Mas, eu sempre brinco. Quem converte, não se diverte. Então, quando você for viajar, não fica pensando nisso, não. Aproveita a sua viagem e toma água. Água de graça. Vamos lá, mais um. A Curth. What kind of coffee is that? It's a large cappuccino. Large cappuccino. Então, agora vocês vão deduzir, né? A large cappuccino. Esse dele não tá parecendo ser muito grande, não, tá? Um cappuccino normal. A large cappuccino. How much is it? It's 4,50. 4,50. Este foi mais em conta do que o primeiro, que era um... Não, era o large também. Então, economizou esse. Eu sempre pensando nas finanças, né, gente? Então, 4,50. O preço, ok, né? Se você for multiplicar por 5, dá quase 20 conto no cafezinho. Então, esse foi o vídeo de hoje, que eu tô gravando uma série de vídeos simples. How much is it? Não vai esquecer disso, hein? Então, eu vou te ver no próximo vídeo. Se você gosta do meu conteúdo, não esqueça de se inscrever. Clica aqui, tá, gente? Se inscreve no meu canal. E aí